Câmeras de segurança lá da quadra central do Paranoá flagraram a ação de criminosos. Na última semana, pelo menos dois veículos foram arrombados. As câmeras registraram o momento por volta das três horas da manhã, quando os vagabundos arrombam esses veículos e levam ali o que tem dentro. Este ano já foram pelo menos cinco ações. Esse endereço fica lá de frente, a paróquia Santa Maria dos Pobres, na praça central do Paranoá, lá na quadra 14. Quem tiver alguma informação, quem conhece, reconhece ali pelas características, se puder ajudar a polícia, apesar da distância das imagens, ajude na identificação desses assaltantes que têm tirado o sossego de quem precisa deixar o carro estacionado aí neste local. Olha só, o sujeito chega do trabalho, põe o carro ali, vai pra casa descansar, para no outro dia seguir ali com a sua jornada, com o seu trabalho, e é surpreendido ao chegar de manhã e encontrar o veículo quebrado, com os vidros quebrados e com os pertences todos levados ali. Neste caso, dois agiram, pelo menos cinco furos com arrombamento este ano de Brunoso. Então fica o nosso pedido, quem conhece, reconhece, ajude a identificar e a prender esses criminosos. O nosso pedido, quem conhece, reconhece,